E agora a BBC 2 tem a honra de apresentar a terceira parte de nossa série, O que faz o que bem fazer. Abaixe a televisão! Rápido! Um tipo de som único. Muito alto. Era o Big Bang na televisão. É. Isso deve ter levado as ondas cerebrais deles de volta. Isso não pode vazar. Você me ouviu? Isso nunca aconteceu. Que bonitinho. Garfinha. Então, este é o dominó. É, rapinho é fácil porque o rabo dele é igualzinho. E reconheço a Albino porque ela não tem nenhuma... Não quero que ela fique complexada por não ter nenhuma... P-I-N-T-A. E é normal nessa idade? É. Como tudo mais que é bom ela. Ah, ela é meio... Estranha. Alô? 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 Ah, Night, eu sei que nunca vai tirar um dia de folga, hein? Alô? Ah, pode levá-los um pouco para o seu escritório? Eu fico me babando com eles e acabo me atrasando com os meus papéis como podia. É, eu posso ver. Podem acabar tupando com a senhorita Deville por aqui. Cruella. Ela pediu para vir mais cedo. Eu pensei que soubesse. Vamos, Albina. Rabinho, rabão. Venham, venham. Cruella, deviu... Aquela... Tela tropa? Cruella. Eu não imaginei aqui. Por favor, por favor, me chame de ela. Ouça, Chloe. Não pode me deter. É meu dever me manifestar contra o desfile de moda de peles. E é meu dever informar a você que se sair da linha eu te ponho de volta na na prisão, não vai me deixar vaiar aquele moço, moço, lefelte? Não. Só uma vaiazinha pequenininha. Como é essa? ASSASSINO! Uh, pelo tiro, rapaz! Tchau, tchau, tchau! Tchau!